Atenção, agora é hora de falar sobre o caso que aconteceu no final de semana grave, grave, em relação ao triplo homicídio ocorrido em São José de Lipibú, neste feriadão. E você viu a reportagem ontem, inclusive uma criança de 4 anos apenas, ela acabou sendo morta a tiros. Criança morta a tiros. Isso em São José. Eu quero saber agora de Sérgio Costa, se ele tem alguma novidade sobre esse caso do triplo homicídio. Já está na tela da audiência aqui. Já temos imagens aqui, telespectador, minha amiga telespectadora. Deixa eu falar com o Sérgio Costa agora, para saber se tem alguma novidade sobre esse caso do triplo homicídio em São José. Sérgio Costa, boa tarde. Onde é que você está agora? Boa tarde, Mário César. Boa tarde a todos que acompanham o Patrulha da Cidade. Eu estou aqui em Parnamirim porque o delegado que está presidindo o inquérito que transcorre em São José de Lipibú é o doutor Marcelo Aranha, que está aqui do meu lado, que gentilmente recebeu a nossa equipe de reportagem. E ele que está iniciando esse processo, iniciando esse trabalho de investigação juntamente com a equipe dele. Para poder justamente descobrir a motivação desse triplo homicídio. Onde uma criança, como você bem destacou, de apenas 4 anos de idade, acabou sendo morta. E o que mais impressiona é que foram vários tiros disparados contra essa criança, contra o pai dessa criança e contra uma mulher que era o alvo desta ação. O doutor Marcelo Aranha vai explicar para a gente agora com mais detalhes como tudo aconteceu. Doutor Marcelo, este atentado ocorreu na madrugada, né? Do sábado para o domingo. E o alvo, na sua opinião, pelo menos na sua investigação preliminar, seria esta mulher que estava omiseada, que estava escondida, estava ali, naquela que é a residência. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Uma das minhas investigações realmente é essa, né? Já no dia de ontem, quando nós assumimos a delegacia de São José, interinamento só por um mês, enquanto o doutor Normando está de férias, recebemos as informações iniciais, já reunimos a equipe ontem mesmo, no feriado, né? Solicitando diversas diligências iniciais. Conversei também com a delegada plantonista da DHPP, que é quem foi ao local do crime já na madrugada, e para estabelecer uma linha investigatória sobre esse caso. Então, todas as diligências possíveis, iniciais, já estão sendo tratadas agora de manhã, pela equipe de São José Mipilu, a competente da equipe de São José Mipilu, algumas testemunhas que já estão sendo ouvidas também. O caso está muito bem encaminhado. O senhor abraça esse caso de forma preliminar, até porque eu estou em estado de forma interina, interinamente, né? com esse processo, mas é importante, principalmente, a participação das pessoas, no caso da população, na informação, na ligação, através, de repente, aí do 181, né? Que é a ligação, né? Que é a informação anônima. Isso, na sua opinião, o senhor acha que isso é fundamental também? É, as informações pelo 181 são de suma importância para a Polícia Civil. Então, quem tiver qualquer tipo de informação, pode ligar para o 181, a identidade vai ser mantida em sigilo, não se preocupem com isso. São informações muito válidas para a investigação da Polícia Civil. Eu sei que ainda é muito cedo, doutor Marcelo Aranha, para se trazer, né? Se mostrar aqui alguma informação mais concreta da motivação deste triplo assassinato, mas, na sua opinião, o que apresenta, né? O que se mostra, a partir de agora, de maneira mais presente, de maneira mais forte, né? Algo relacionado à questão da droga, à questão do acerto de contas, O que é que o senhor consegue ler, né? Nesse cenário que o senhor conseguiu chegar a ver através dessas informações preliminares? As duas principais linhas de investigação são realmente o envolvimento com droga ou o acerto de contas, né? Está muito no início ainda, as testemunhas estão sendo ouvidas ainda, né? Irão ocorrer diversas diligências mais aprofundadas, se precisar. Porém, estamos muito no começo ainda. Está muito no começo, mas, durante o decorrer desse mês, que apresentaremos aí uma resolução do caso. O senhor Marcelo Aranha é uma criança, né? Quatro anos de idade. Diante dessa situação, uma criancinha que não tinha nada a ver, talvez, com o assunto, né? E, de repente, ser assassinada, né? Isso, para qualquer policial experiente como o senhor, né? Como qualquer outro, em qualquer profissional, isso é difícil, né? De a gente entender e até aceitar. É, isso, isso comove muito, né? Porque, até que eu tenho um filho de quatro anos também, então, é um caso que vai ser tratado sigilosamente, até pela sensibilidade do caso em si, que, provavelmente, vamos manter sempre em sigilo. Doutor Marcelo, aproveitando aqui o incêndio, que estamos aqui na delegacia de Parnamirim, muito embora que esse inquérito transcorre na delegacia de São José de Nipibu, porque ocorreu justamente no Pau Brasil, né? Que foi o bairro lá de São José de Nipibu, mas estamos aqui em Parnamirim, e a gente acabou se deparando com alguns procedimentos que estão sendo feitos agora, só para a gente atualizar aqui, algumas autuações que estão sendo realizadas agora, nesta manhã e início de tarde, né? Desta terça-feira aqui em Parnamirim, doutor? Isso, isso, eu estava me dirigindo a São José de Nipibu, justamente para tratar desse caso, porém, hoje, às oito horas da manhã, já teve um flagrante aqui na décima sete, uma tentativa de roubo, quando estávamos fazendo esse flagrante, já chegou um roubo consumado aqui na delegacia, e a nossa equipe também caiu em campo hoje de manhã, para prender um foragido, que estava há dez anos foragido, nós descobrimos onde ele estava escondido, fomos lá, diligenciamos, e conseguimos capturar ele, então foram três casos aí durante a manhã, além do caso de São José de Nipibu. Perfeitamente, né? O pessoal da Polícia Civil, que não para aí, né? Não fica sem serviço, né? Fazendo trabalho, e existe algumas pessoas que já foram presas nesta manhã, e é claro, a atenção do delegado Marcelo Aranha, no que diz respeito a este caso do triplo homicídio em São José de Nipibu. Ele que responde de forma interina, né? Durante esse período agora, e vai entregar todo o relatório para o delegado responsável, e é claro, para sabermos o que realmente aconteceu, o que promoveu, o que de repente pode ter, digamos assim, ocorrido na cidade de São José de Nipibu, onde uma criança, um homem e uma mulher foram assassinados. Mário César, segue com você.